Olha a balsa! Balsa? A balsa pra cá? É, tem balsa pra cá. Foi lá que nós tínhamos que ir. Onde era a balsa. Vamos ter que voltar. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui a balsa. Onde era a balsa e agora é a ponte. Vamos ver a primeira ponte aqui, que foi inaugurada esses dias agora. Como é o nome? Rio Fresco? É o rio onde tinha a balsa que agora tem a ponte. Entramos aqui numa rua. É. Isso aqui é direto ali. Saímos da avenida e estamos num bairro aqui. Vamos pegar a rua direto que vai pra ponte lá. Nos encontramos novamente. Encontramos aqui, não sei nem onde é que é agora aqui. Nós estamos procurando a balsa onde é que é a ponte lá. Vamos ver se nós encontramos, porque tá difícil. Ali tem uma plaquinha azul. Qual é o nome? Tipo o centro. É a balsa mesmo. É a balsa mesmo. Eu acho que essa balsa aqui é a balsa do rio Xingu, né? Do rio Xingu, né? Eu acho que a balsa que tem aqui é do rio Xingu. Não é do rio Fresco. Mas foi a única que encontrou, né? Vamos ver aqui, ó. Com a placa. Olha aí, ó. A ponte ali. Olha ali. Eu acho que aqui é a balsa do rio Xingu. Porque tem uma balsa do rio Xingu. E uma balsa do rio Fresco. Ah, aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui se é isso aí. A balsa não tá aí, né? Mas... Vamos ver se é... Se é realmente. Olha ali. Olha a ponte. Ah, a ponte ali. Olha lá. A ponte é pro outro lado. É a ponte que estão querendo ir, pessoal. Eles viram pra cá pra balsa. Olha lá a balsa, ó. A balsa tá... Olha aí o Xingu. Não, era aqui mesmo a balsa, ó. A balsa era aqui. Do lado da ponte, ó. Ah, não. Aqui é o rio Fresco, né? É, o rio Fresco, né? É, a balsa... É, a balsa... A balsa do... Do... Do Xingu tá lá. Aham. É, lá, mas lá... Então, pessoal. Vamos voltar ali, aí vamos... Atravessar a ponte lá. Vou mostrar pra vocês lá. Vou até subir o drone lá, pra poder... Mostrar pra vocês a ponte que inaugurou... Há pouco tempo aqui em São Félio do Xingu. Então... É, nós estávamos procurando ela. Nós viemos parar aqui onde era a balsa. É, porque exatamente tá apontando certo, né? É. Realmente aqui era... É a balsa. E atravessava na balsa. É. E eu pensava que era direto. Então, aquela rua direta lá quando vinha lá... Passava o semáforo. Vamos lá na ponte, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Acabamos de encontrar a ponte. A ponte tão esperada pelo povo de... É. Não é nem tanto de... É, de São Félio que atravessa pra cá, mas também de... De Taboca, né? De Taboca, essa região. Tem um bocado de... De... Um monte de... E vilas pra cá. É. E ponte sobre o Rio Fresco. De Torre de Paulo. Aí, é. Tensão 480 metros. É pequeno, né? Assim... Bem pequeno. É pequeno, mas já fez um benefício, hein? Pessoal, porque a gente sabe da inauguração disso aqui e tudo... Deu do céu. Deu do céu. Menino. É... A gente ficou sabendo disso aqui acompanhando o canal do... Do Xingu Rural. Ele sempre subiu, sobe o drone aqui pra mostrar a ponte. Mostrar todas as atualizações de como que tava a ponte. Como que tava construindo, como que tava a construção da ponte. E recentemente ele postou um vídeo aqui mostrando a inauguração da ponte. Então... Muito legal. Obrigado aí ao Xingu Rural, né? O Xingu Rural. Esqueci o nome do rapaz lá, do dono do canal. Uhum. Aí... É... Esse dia também assistiu um vídeo dele com... Do Xingu Rural e com o Xingu Rúdico. Com o Jefferson, né? O Jefferson da Amanda e tudo. Então... Muito top a ponte aqui, ó. Grande. Muito top, né? Ó... Quanto tempo... Iluminada, né? Olha aí os portes aí. É, iluminada, exatamente. Quanto tempo que esses pessoal não esperaram por essa ponte, né? E agora, graças a Deus, saiu a ponte, hein? Então... Era isso, pessoal. Vou mostrar aqui a ponte pra vocês. E... Vamos voltar aqui agora pra cidade pra poder... Poder mostrar... A... A cidade pra vocês aí, hein? Ali já está de chão, né? É. Então é isso, ó. Rio fresco em São Félix do Xingu Rúdico. As pessoas falam aqui, pessoal. Que esse... Esse rio, a água dele dessa cor... É um pouco escura... Por causa do... Do extrativismo mineral aqui, eu sei. Os garimpos, né? Tem muitos garimpos, né? Então o rio é sempre... Esse rio fresco é sempre sujo. Mas acho que nem tanto... Tanto por isso não, também. Porque acho que... Realmente tem muitos rios... E... Emenda nele. E ele não é um rio tão largo. Então acho que fica mais sujo mesmo. Mas já vi muitas pessoas falando que é por causa dos garimpos. Garimpos que... Deixa o rio sujo desse jeito aí. Então nós vamos... Vamos mostrar pra vocês... Subir o drone aqui. Pra mostrar... A melhor ponte pra vocês. Pra vocês ter noção melhor. Porque na câmera não dá direito direito. Então... Vamos mostrar melhor pra vocês verem. Olha aí, pessoal. Não querendo subir o drone aqui, ó. O avião passando bem aí, ó. Bem na hora. Ainda bem. Que passou logo. Tem que ser baixo. Coloca baixo aqui o drone. Chegar a subir o drone. Funcionou. Funcionou. Chegou. Olha aí o rio Freixo. Tem rio do Freixo. Vamos mostrar pra vocês. Fala, pessoal. Parou lá na ponte, amor. Vai sim, hein. Não vai saber saber o que vai parar ou não. Eu acho que não pode. Vamos subir aqui o drone, pessoal. Vamos ver. Mostrar pra vocês aí melhor. A ponte aí. Olha aí. Meu Deus. Vamos, mãe. Abre aí. Vai. Colocar só 30 metros aqui. Que o avião passou bem aqui. 30 metros aí. Olha lá, pessoal. A ponte lá. Tá meio contra o sol. Tá. Tá meio contra o sol, né? Aham. Mas vamos lá. Vamos ver. Tem o... O esporte lá da ponte, hein? É. Tá alto, né? Mas tá alto, né? Vou virar aqui. É 40 metros. É difícil, né? Parece um mosquitinho. É. Não, é. Passa de boa lá. Tranquilo. É. Vou pegar o da... Da rua lá. Mais daí. Avião, avião. Tu sai fora, vim. Uhum. Uhum. Vou pegar aqui no começo da ponte lá, pessoal. Ó. Ó. O começo da ponte aqui. Ó. Isso aqui. Agora sim. Agora eu vou virar aqui pra poder voltar aqui. É daqui, ó. Baixar a câmera aqui. Ó. O começo da ponte é aqui, ó. Sim. É. Vamos virar aqui agora. É aqui. É. É aqui. Com o meio da ponte aqui. Olha aí como é legal aí, moço. Porque no rio dá vontade disso mesmo. Vamos tomar um banho, né? Aí. Uhum. Olha aí. O meio da ponte, ó. É. O tamanho da ponte. Passa pro lado aqui. E aí. Ó. Tem tipo um aí. Beleza aqui, né? No pé da ponte. Com a ilha. Sim. Com o rio fresco. Aí. A gente tava falando, pessoal. A qualidade da água aí, ó. Tá bem... Barrenta. Barrenta. Então... Dizem que é por causa dos garimpos que tem aqui, né? Não sei. Se é verdade ou não. Mas dizem que é. Olha aí. Olha aí. A ponte. Olha aí. A estrutura da ponte. Aqui da Kulaia. Tô vendo. Com o rio. Com o rio. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí, pessoal. Muita... Alegria pro povo de... De São Félio aqui, hein? Com essa ponte aqui agora, hein? Olha aí. Olha aí. Olha só como é que é, moço. Estrutura... Gigantesca, hein? Olha aí. bem aqui do outro lado tem uma deixa eu subir mais um pouco aqui não sei qual é a altura dessas árvores aqui vamos fazer uma rotatória vamos fazer uma rotatória estão organizando fazer uma rotatória aí eu acho que é pra cá que vai pro pra Tabocas não sei, olha o rio lá daqui a pouco nós vamos pesquisar vamos ver pra onde é que vai certinho olha aí como é bonito lá o rio olha aí e aqui já é o agora pra cá eu não sei quando é que vai no fundo lá a diferença do rio lá do rio fresco pro rio xingu o xingu é uma água bem azul e aqui já é bem escura então vamos passar aqui vamos baixar o drônico do outro lado pra ver se nós conseguimos ver melhor a estrutura da ponte eu não tenho coragem de passar por debaixo da ponte não não tem essa coragem não ainda não né é olha aí vamos ver aqui olha aí agora vamos pra cá e aí eu vou girar e aí eu vou girar aqui pra ver a estrutura da ponte aqui olha aí uma estrutura gigantesca aí deixa eu colocar o dono aqui mais baixo que vocês veem pessoal olha aí a estrutura aí da ponte tá dando de ver o dono aqui? não 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 consegue não tá do lado daqui do lado daqui? olha aí pessoal até agora há pouco eu tinha visto ele olha aí eu vi o cara passando de moto aí pessoal olha o cisco branco ali ó cisco branco? olha o cisco branco ali olha aí como é que é aí essa é a estrutura da minha aqui pessoal olha aí ó eu vi foi um passarinho olha aí ó olha aí a estrutura aí top pessoal parabéns aos pessoal de São Félix né por essa ponte porque realmente deve ser muito bom é a locomoção agora né agora pra atravessar aqui o rio porque com a balsa não é nem tanto pelo preço né não fala nem tanto pelo preço de pagar mas sim pelo transtorno porque é passar na balsa que demora demais às vezes hein tem que ficar esperando aqui então além da espera aqui né pra encher a balsa então top pessoal nós vamos agora lá no centro da cidade mostrar o centro da cidade melhor pra vocês só nós já filmamos ali a ponte vamos olha aí pessoal em plena sexta-feira olha o movimento que já está aqui na 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 cidade de São Félix do Xingu a gente foi ali na beia do rio agora e realmente o movimento está bem grande lá porque vai ter shows nesse final de semana lá cheio de gente mas pra quem gosta pra quem gosta de da folia que tem tem de sobra tá muito comentado também pelo fato que o pessoal vai pras ilhas e aí estão indo no supermercado comprar as coisas exatamente tem e os shows também pra quem gosta de tomar uma a cachaça a gente não não bebe sebraçadeira não bebe mas pra quem gosta de a folia você tem muita opção aqui nesse final de semana basta ter final de semana e não vou tomar semana que é só vou tomar semana que é o último das férias né tá acabando é então tem bastante movimento essa cidade é um pouco do centro é um centro aqui esse hotel aqui é bem antigo aqui é a avenida principal olha o jeito do estilo hotel olha o nome do hotel a par a parte a parte que estrela a parte palo e o xing a parte palo e o hotel é então é isso pessoal um pouco aqui do movimento movimento da cidade né dos centros vamos 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 encerrar esse vídeo por aqui pessoal porque nós não não vamos ficar aqui em São Félix porque a gente não gosta muito dessa folia que tem aqui e a praia também não vai ficar também em São Félix então vamos terminar esse vídeo por aqui se você não for inscrito no canal aí se inscreva deixe seu like comenta aí o que você achou de São Félix de Xingu eu acho muito legal a ponte ali foi uma conquista muito boa pra cidade que vai ajudar muito 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 a população de São Félix então o que vocês acharam da ponte comenta aí compartilha o vídeo pra quem gosta de viagens tamo juntos a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she she puts her hand in light we wanna chase the night wanna dance to the night pull the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake in the air the light's so loud as the hours pass we're gonna we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the light pull the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild all night summer sky it was the best we ever had and we'll stay on forever whenever we quest we wanna chase the night wanna dance to the light pull the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop never stop never shock from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild wild another 2 Body 3 2 1 3 2 4 5 4 6 6 7 10 8 10 9 9 7 8 Amém.